Alternativa FM, não dá pra desligar. Tá, de novo não, vou mudar de estação, essa música não. Ah, de novo não, ela acaba com o meu coração. Eu tô tentando esquecer, ela me faz lembrar, ficou me segurando pra não te ligar. Mas ela insiste em tocar, acho melhor esse rádio desligar. É que eu odeio essa música maravilhosa, quando ela toca o meu peito chora. É que eu odeio essa música maravilhosa, eu lembro que meu amor foi embora. Quando ela toca o meu peito chora. Desliga essa droga. Eu tô tentando esquecer, ela me faz lembrar, ficou me segurando pra não te ligar. Mas ela insiste em tocar, acho melhor esse rádio desligar. É que eu odeio essa música maravilhosa, quando ela toca o meu peito chora. É que eu odeio essa música maravilhosa, eu lembro que meu amor foi embora. É que eu odeio essa música maravilhosa, quando ela toca o meu peito chora. É que eu odeio essa música maravilhosa, eu lembro que meu amor foi embora. É que eu odeio essa música maravilhosa, eu lembro que meu amor foi embora. É que eu odeio essa música maravilhosa, quando ela toca o meu peito chora. É que eu odeio essa música maravilhosa, eu lembro que meu amor foi embora. Desliga essa droga. Desliga essa droga.